Olá irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos. Quando a celebração da missa acontece, o véu que separa o céu e a terra é delicadamente puxado, unindo o altar celestial e terreno em uma única harmonia. Nesse momento a liturgia celestial se manifesta, não visível aos nossos olhos, mas discernível pela nossa fé. Cada participante encontra-se envolto por um mundo sobrenatural, habitado por anjos e santos, que em adoração agradecem a Deus. Diz-se que nada na terra se compara ao valor de uma missa, e nossos anjos da guarda estão lá para nos auxiliar. Desde que sejamos obedientes e evitemos distrações. No nosso canal Católicos de Maria, exploramos o que normalmente permanece oculto aos olhos humanos durante a missa. Apresentamos também profecias transmitidas por videntes sobre Nossa Senhora e Jesus Cristo, pregações de padres, eventos relacionados ao Papa Francisco e muito mais. Aqui proporcionamos a você tudo o que precisa saber sobre a nossa doutrina católica. Enriquecido com revelações espirituais e insights profundos. Antes de prosseguir, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Na descrição você também encontrará links úteis para o crescimento da sua fé. O teólogo Joseph Ratzinger destacou que a missa não é apenas um evento comunitário, mas a presença de Deus entre nós. Infelizmente, alguns desviam o foco, elevando o sacerdote como o protagonista, esquecendo que a verdadeira essência está na presença divina. A missa é a união do altar terreno com o celestial, onde seres celestiais participam da liturgia, invisíveis aos olhos humanos. Celebramos uma participação na adoração celestial, transcendendo o comum para adentrar o sagrado. Convitamos você a ficar até o final, pois revelaremos eventos ocultos que ocorrem durante a missa, vistos apenas por místicos e visionários. Padre Pio e Santa Teresinha do Menino Jesus testemunharam a presença de anjos e santos durante a missa, indicando que estamos verdadeiramente no céu. O altar do céu e da paróquia se fundem, resultando em uma experiência extraordinária, que transcede o natural. Na missa, unimos-nos ao coro angelical, participando do hino de louvor a Deus. Testemunhos de visionários, como Catalina Rivas, revelam a presença dos anjos da guarda, trazendo ofertas e intenções dos fiéis diante do altar. Encorajamos você a ser generoso em suas ofertas e súplicas durante a missa, pois ela possui um valor infinito. Compartilhe conosco se já teve alguma experiência sobrenatural durante a celebração e fique conosco, pois ainda há muito mais para descobrir sobre os mistérios da missa. É fundamental compreender que a missa é muito mais do que uma simples recordação de Jesus Cristo. O arcebispo Hannibal Iboing, criador da missa dos Novos Tempos após o Conselho Vaticano II, alertou-o sobre a importância de preservar a autenticidade da missa. Infelizmente, algumas restrições à missa em latim em 2022 indicam que o plano original para a enculturação total ainda permanece em pé. Desde os primórdios da igreja até meados do século XX, a crença unânime era de que anjos e santos estão presentes na missa. Ela nos retira do ordinário e nos transporta para um momento sagrado, onde o natural e o espiritual se entrelaçam de maneira sobrenatural. Durante o prefácio da missa, o sacerdote nos convida a unir-nos aos tronos e domínios, aos querubins e serafins, participando do hino angélico de louvor a Deus, enfatizando que só existe uma liturgia, a do céu. Padre Pio, ao assistir à missa, viu a Santíssima Virgem Maria presente, junto aos anjos e toda a corte celestial. Santa Teresinha do Menino Jesus, em sua primeira comunhão, experimentou algo semelhante. Portanto, ao entrarmos na igreja para a missa, estamos de fato adentrando o céu, como indicam os vitrais, pinturas e imagens de anjos e santos. A missa transcede à simples celebração comunitária. É um convite para uma experiência celestial única. A Virgem Maria, em visões relatadas, revela a presença dos anjos da guarda de cada pessoa durante o ofertório, trazendo as ofertas e intenções dos fiéis diante do altar. Ao nos aprofundarmos nesse momento crucial da missa, notamos que há uma interação celestial significativa. A Virgem Maria, em suas aparições à Catalina, destaca a importância de agir com generosidade e de oferecer nossas tristezas, dores, ilusões, alegrias e pedidos durante esse sagrado encontro. Lembre-se, a missa possui um valor infinito e nossas ofertas e súplicas são recebidas com imensa graça. Durante a consagração, o momento central da missa, testemunhos como o de Catalina Rivas descrevem uma luz sobrenatural que envolve o celebrante, indicando a presença gloriosa de Jesus. As palavras de consagração transformam o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo e é nesse instante que a realidade celestial se manifesta de maneira sublime. Imagens como a Áustria crescendo, o rosto de Jesus aparecendo e a luz intensa no altar revelam a profundeza desse encontro divino. As manifestações visíveis durante a missa transcendem as barreiras terrenas proporcionando vislumbres do divino. Convido todos vocês a partilharem nos comentários suas experiências ou reflexões sobre a missa. Vamos criar uma comunidade onde possamos compartilhar nossas vivências e fortalecer a fé um dos outros. Então, ao você participar da Santa Missa, não esqueçam que tudo isso que foi falado no vídeo realmente acontece dentro da celebração da missa. Não conseguimos ver, mas muitos conseguem sentir. Não esqueçam de deixar seu like e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima! E aí